Tem que parecer reggae, quer ver? Então vamos de novo Eu que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim não chora, tá bom, falou Não vai pra ouvir meu irmão, aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Tenta mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se porrompeu Repa perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, bota o outro dia Que, que, só vê o seu lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Durvo um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Na verdade, o medo é um sentimento Que te faz antecipar uma realidade Que, de um instante, é catastrófica O que significa que o medo é a antecipação de um mal E esse mal, ele, na nossa cabeça Ele vai desestabilizar a nossa realidade imediata Que é o que a gente vive agora O ser humano tem esse problema, né? Ele não consegue lidar com o que ele não conhece Então, na verdade, o medo é um sentimento do desconhecido O que vem depois E aí gera ansiedade Como eu falei, ansiedade, ela pode ser a expectativa de um mal Um cenário catastrófico Em que, em última instância, você pensa até na morte, até morrer É que o que acontece durante o medo Só acontece na sua cabeça Na verdade, você sofre muito mais na imaginação do que na realidade Isso significa que tudo que você constrói de cenário catastrófico Tudo de negativo que você constrói a partir do medo Na verdade, não existe É fruto da sua imaginação Então, se você for observar Às vezes, você sentiu ansiedade ou medo Em 95% a 99% dos casos, aquilo nem aconteceu Você aconteceu, aconteceu Como você não esperava Como se você dissesse Poxa, é isso? É isso que ia acontecer? Caramba, eu fiquei com medo por isso Então, na verdade, o medo Ele vai acontecer Sentir medo é normal, né? Então, a espécie humana, ela evoluiu Porque ela sente medo Só que esse medo, ele não pode paralisar você Você precisa primeiro acertar o que você sente Então, você não pode lutar contra a ansiedade ou contra o medo Isso não é possível Então, você precisa aceitar, né? Você precisa fazer as fases com o seu medo Dar a mão pra ele E agir Porque se você, quando o sentimento paralisa a sua vida A sua vida, ela vai ser uma constante De coisas que você quer realizar E você não realiza até o medo Então, pode até parecer um paradoxo Mas, quando você faz algo do medo Você faz até com mais coragem Que é paradoxal Porque o medo te impulsiona A fazer aquela ação Então Se servir de missão Você precisa pegar o medo Dar a mão pra ele E caminhar junto com ele Não deixar o medo te paralisar Aprendendo a sobreviver Aprendendo a sobreviver Se cresce na Tupai Mas na crocância vai tremer Hoje vocês vão receber Todo o ódio de Conta Quintê Conta Quintê Conta Quintê Conta Quintê Aprendendo a sobreviver Aprendendo a sobreviver A Hélia diz assim Você acha que a escola Um ambiente Que é tóxico às vezes? Sim, muito Muito por tudo Ah, eu acho que tá de mudançado Brincadeira e especialista Eu acho que... Ah, mas assim Vocês acham que a escola Vocês acham que vocês Estão pressionados A serem alguém assim Na escola Tipo assim Ser popular Fazer vários amigos Tirar 10 em tudo Eu acho que o que é Mas vocês acham que a maestra atrapalha ou ela ajuda? Como eu ver ela atrapalha, porque isso gera muitas dificuldades e a gente não conseguiu ensinar toda a vida. Você acha que você consegue aprender mais fora da escola ou dentro da escola? Claro. Mas você acha que não é necessário ter um lugar onde você socialize, onde você tem amigos, onde você sofre, chora e sorria? Você acha que se ficasse isso aqui, por exemplo, não foi na pandemia, que é onde tem que chegar? Dois anos sem escola. Isso aumentou a ansiedade ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Mas por que, na opinião de vocês? Porque aqui é um ambiente onde a gente consegue descontrair de muitas formas. Antes de investir o conhecimento da vida lá fora e daqui de dentro, conseguir socializar o que é a relação das pessoas, e isso acaba que, tipo, a gente sempre tornando sozinha e não tem uma atividade tão grande quanto a gente. É a pior coisa do mundo. Porque por trás de um sorriso tem alguém que perdeu a vida. Alguém que não sabe o que é viver. Eu queria me libertar e viver. Eu queria ser feliz e não ter que chorar mais. Viver triste e angustiada, mas sim ser feliz demais. Eu sentia muita dor, eu sentia muita culpa. Mas agora eu me acostumei, eu não sinto mais nada. Minha mãe fica desesperada e as pessoas me criticam. Eu fui diagnosticada na época em que os meus amigos estavam grandes e fáceis em suas vidas. De certa forma, eu sentia que eu fiquei pra trás. Eu não tenho pedido pra fazer. Qual? Procure a minha mãe. Diga que eu amo. Agora a gente não pode sair. Tentei por um frio nos sofrimentos. E tem que ser melhor no escuro que me acende. Você vai acender a minha mãe. Você vai ter que ser melhor no escuro. Você vai ter que ser melhor no escuro. Eu não tenho, eu não tenho. Você vai ter que ser melhor no escuro. Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão Tipo dambulite, dizer que virá Põe no pulso logo um bright Que tal tá bom? De lupa, bochulom Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que é pabre nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio a tentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo Fim do sofrimento A adolescência era uma fase de crise Crise que se enxerga Crise é um estudo de ruptura Para os gregos a palavra crise Significava rompimento com o estado anterior De passagem para o posterior Então a gente chama de estado crítico Estado de ruptura Então era a adolescência que esse estado Se manifesta assim mais fortemente Então é muito comum a fase da adolescência Ser uma fase difícil, por quê? É uma fase de transição Esse adolescente não é mais criança E também não é mais... Ainda não é um adulto Então o que significa? Que é nessa fase que ele vai decidir Entre aspas Como vai ser a vida dele De agora em diante Então a crise nesse sentido Ela é boa e é necessária Por quê? Quando você passa por esse estágio de crise Na filosofia a gente chama de Crise existencial No adolescente Ele precisa sentir uma angústia De estar vivo Para se perceber um ser vivente Então isso significa Percebendo um ser vivente Ele pode agir no mundo Isso é bom Ele pode ser uma pessoa antiga Uma pessoa que busca Busca conhecimento Que busca fazer uma faculdade Muitos buscam decidir a vida amorosa Então é nessa fase Que o adorno vai decidir O que ele será Dali em diante Aos braços do passado Desde com as minhas vitórias Fiz o melhor que fude Fiz o melhor que fude De coração aberto Sigo o caminho do meio Amor e atitude Amor e atitude Fracassos do passado Mudaram-me atrás de história Busquei a plenitude Busquei a plenitude O esforço foi sincero Meu orgulho da nossa história Se quiser estar elevado Se acostume com a atitude O esforço foi sincero Meu orgulho da nossa história Se quiser estar elevado Se acostume com a atitude O esforço foi sincero Meu orgulho da nossa história Se quiser estar elevado Se acostume com a atitude O que significa que o que faz a vida girar, o que faz a vida progredir, é o desejo de realização. Na fase da adolescência, existem muitos desejos para o adolescente que estimam ser realizados. Então, a realização do desejo, ela preenche o vazio. Então, a questão amorosa, a questão financeira, é uma fase onde o adolescente procura o primeiro emprego, e procura afirmar no mercado de trabalho, na vida amorosa, na vida social, é uma fase onde o adolescente sente que vai no desejo que ele precisa realizar. Mas existe um problema. O desejo acaba sendo frustrado por várias questões, como questões econômicas, questões de agilha, questões sociais. E é difícil para o adolescente lidar com esse desejo, com essa frustração, porque, para ele, a vida é uma voz infinita de realização de desejos. E quando ele fica frustrado, ele fica mal, ele tenta ficar um pouco redumido, abatido. Então, o desejo, na verdade, ele acaba sendo a maior promissora do adolescente, sobretudo nessa fase. Então, o desejo a gente pode definir como algo, e que na falta gera o sofrimento. Então, quando o adolescente se vê rejeitado pelo grupo, quando ele se vê não pertencente ao grupo, ele tem esse desejo frustrado, de se afirmar frustrado, ele acaba ficando um pouco mal. E é na escola que isso se manifesta mais claramente, né? Na questão das questões do grupo que ele pretende, nas questões namorosas da escola, nas questões de vestibular, né? O aluno, ele precisa passar por uma universidade, né? No ano seguinte, ele precisa fazer vestibular, ele tem que estudar, ele se pode estudar, então, viver. É uma questão complicada, é isso. Na adolescência, está em ebulição, né? Então, essa constante ebulição de desejo, muitos realizados e muitos outros frustrados, causam o sofrimento nesse adolescente, né? O que pode levá-lo a ficar nativo, ou até deprimido, né? Porque quando ele não consegue realizar esse desejo, é como se ele quiser controlar o mundo, né? E o ponto que a gente sabe que é controlado. Você não consegue controlar o universo, né? Quem sabe você consegue ser controlado por você, mas o universo... Quem é você? O que tu tá fazendo aqui? Veio pra mandar mensagem ou só pra se divertir? Veio pra interagir ou se isolar, se deprimir, se derramar até as reias do tempo de consumir? Seguir o caminho do tal conduta, o trem ainda é de partir, chorar e sorrir, suver e sentir, chavar e usufruir. O bendito fruto na virtude, estudo do eterno mistério de existir. O sofrimento divino é dedicado a ti, com o talento de Deus. Tome cuidado na estrada longa e mal iluminada, desde que se eu soube, se encontrei meus, fulguros, marquírios, vitória do relógio, que salvador dali derrebeu. Dos ombros do homem hipnotizador, por conforto, os loucos partem aos poucos, sabendo o que é. Digno morrer, vivendo e perder de tempo, viver morto, feche o olho, se concentre na sua respiração. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Não há dor que dura eternamente. A mente humana é adaptada para o esquecimento. Tanto da dor, ela gera um trauma, mas isso acaba sendo esquecido, entre aspas. Porque a mente não consegue esquecer, ela pode virar um trauma, mas esse trauma ou os pequenos traumas fazem parte da vida, porque eles nos ensinam, eles nos educam. É necessário que a gente passe por alguma situação difícil da vida. Nesse sentido, a dor, ela é um alucinamento, mas sempre existe a esperança. Então, nenhuma dor, ela dura eternamente. A gente sempre espera que ela passe, que ela passe, e ela passa. Toda dor, ela passa. Ela passa em um estágio, um minuto, onde você se recolhe, fica consigo mesmo, e depois você recomeça. Então, é sempre importante saber que o que você passa, o que você passou, foi, é ou será, foi um aprendizado. Nesse sentido, a esperança, a gente pode definir como algo futuro que nos dará um bem. Ou paz, ou conforto, ou seja, de que algo ruim na nossa vida sempre vai melhorar. O mais difícil que pareça ser agora, que você acha que você nunca vai superar uma dor, uma tristeza, ela vai passar. Tudo passa. Então, uma dor que é muito dura, muito aguda, forte, ela tende a te derrubar. Toda dor que agranda, ela tende a conviver com você. Então, não se trata de você tirar o medo, a dor de você, se trata de conviver até que você aprenda a lidar com ela. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abunto e ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo a urbeta. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo estrama, curva o som, drama, curva. Com cama se afastar da lama, enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é o zama em curso. Capulano, escatanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão, pra nós perder, não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixe quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O meu pior tinha razão. Ano passado eu morri. Ano passado eu morro. Vamos nada. Do fundo do meu coração Do mais profundo canto em meu interior Pro mundo de composição Escrevo como quem manda cartas de amor Crianças, risos e janelas Namoradeiras, tranças, chitas amarelas O vermelho das telhas, o luz e da centelha Te faz sentir como dentro de uma tela A esperança pinta em aquarela Cheadeira de rádio, tvs, novelas O passeio das abelhas, o concorda das ovelhas Nas orelhas e a vida com cordas de tabela No paralelo epípedo Trabalhador intrépido Motorista no rípedo Onde começa tudo O vento acalma o rápido Pra todo som eclético Vitrolas cantam clássicos Num belo absurdo Metrópolis sufocam São necrópolis que não se tocam Então se chocam com o sonho de alguém São assassinas de domingo A pausa tudo que é lindo Todos que sentem isso são meus amigos também Essa que vem do fundo do meu coração Do mais profundo canto do meu interior Procurei de composição Escrevo como quem manda cartas de amor Do fundo do meu coração Meninas Pra vocês A escola traz esperança? Ah, isso é assim Que a gente se inspira Nossos que estão aqui A gente pensa assim Ah, um dia eu vou ser igual a eles Um dia eu vou fazer isso É uma esperança A socialização traz a esperança Os nossos amigos Que a gente está aqui Não de fato que a escola E os professores ensinam E sim que as pessoas Que estão aqui ensinam pra gente Bom Roberto, você acha que a dor Ela dura pra sempre Ou ela passa um dia? A dor ela não passa Mas ninguém se acostuma com ela Então de certa forma Parece que passa Mas ela vai continuar lá Só que você não vai se enxergar Então parece que a esperança É o que move a vida Exatamente Canto minha vida com orgulho Na minha vida E tudo acontece Mas quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz Porque eu sonhei com você E amanhã posso chorar Por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais Que um diamante Se você vier comigo Aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida E mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz Vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou A nunca desistir Nem ganhar, nem perder Mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar As coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção E eu vou o que vou História Vem salmãe Estamos iniciando nossas transmissões Essa é a sua rádio Êxodos Ei, ei Vamos acordar, vamos acordar Porque o sol não espera Demorou Vamos acordar O tempo não cansa Onde a noite você pediu Você pediu Uma oportunidade Mais uma chance Como Deus é bom Nenão, nego Olha aí Mais um dia todo seu Que céu azul louco, hein Vamos acordar, vamos acordar Agora vem com a sua cara Sou mais você nessa guerra A preguiça, a inimiga da vitória O fraco não tem espaço E o covarde morre sem tentar Não vou te enganar O bagulho tá doido Ninguém confia em ninguém Nem você E os inimigos Vem de graça É a selva de pedra Eles magos Humildes demais Você é do tamanho do seu sonho Faz o certo Faz a sua Vamos acordar, vamos acordar Cabeça erguida Olhar sincero Tá com medo de quê? Nunca foi fácil Junta os seus pedaços Desce pra arena Mas lembre-se Aconteça o que aconteça Nada como um dia Após o outro dia Amém A CIDADE NO BRASIL